A criptomoeda Baby Dogecoin continua fazendo muitas coisas, galera, e hoje nós temos aqui a reversão do Bitcoin, uma alta bem grande, galera, olha que impressionante essa alta do Bitcoin aqui, uma vela bem grande, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu aí com a economia mundial, isso é bem interessante pra vocês saberem também, pra vocês saberem o caminho do mercado a partir de 2023, então não deixe de assistir esse vídeo até o final, deixe seu like, se inscreva no canal, e vamos falar mais coisa aqui sobre o Baby Dogecoin, que eu vou abrir um adendo sobre o Baby Dogecoin aqui, galera. Que Baby Dogecoin aí tá fazendo muita coisa mesmo, a gente viu aí que nesse bear market no mercado, a criptomoeda, os desenvolvedores vêm se esforçando bastante, vêm fazendo prova de queimas, vêm colocando nova implementação de queimas, vêm colocando ali muitas moedas na DEX, e o que aconteceu com o Baby Dogecoin não tá andando, galera, a gente vai ver e perceber e tentar identificar porque que a Baby Dogecoin parou, inclusive até a própria Baby Dogecoin fez aqui um desabafo, galera, aqui ó, seu Twitter aqui, ó, provando pra gente que fez muita coisa, galera, aqui ó, até agora a Baby Dogecoin Baby Dogecoin fez NFTs, fez as swaps mais baixas para titulares da Baby Dogecoin Swap, análise de bird, token looker, Baby Dogecoin Stake, smart bônus, host stake, como serviço farm, serviços token zaps, muita coisa, né, galera? Mais de 20 listagens de criptomoedas das corretoras, né, principalmente as grandonas, Huobi, OKX, Gate, ou mais de 1 milhão doados para abrigos de cães, 1 milhão e meio de detentores de tokens e 29 milhões de TVL bloqueado, tá? E aí, Baby Doge, Bird, estimado aí, Bird, analista de agricultura, por que que eles estão colocando todas essas informações aqui pra gente, galera? Porque a Baby Dogecoin, galera, tá fazendo tanta coisa que não tá tendo visibilidade, não tá tendo resultados aqui, pessoal, no Market Cap, a gente precisa de resultados aqui, ó. E, infelizmente, a Baby Dogecoin, mesmo com essa alta grande do Bitcoin aí, porque a gente sabe que no Bitcoin dá uma alta, né, galera, leva muita criptomoeda pra cima. E é claro que é só o começo da alta também, né, não pode se preocupar muito, sim, mas a Baby Dogecoin tá mostrando aí pra gente que tá fazendo coisa, galera, que tá mostrando aí pro público que continua trabalhando, continua trabalhando forte mesmo no Bear Market, é um dos Bear Market mais complicados no mercado. Então, galera, eu acredito em Baby Dogecoin até o final, inclusive agora que ficou mais barato ainda, eu vou comprar mais Baby Doge, vou acumular mais ainda, tá? Aproveitar, porque dá pra acreditar sim, pessoal, até o final, Baby Dogecoin, eles continuam trabalhando, vão continuar. Só o que falta pra eles realmente, galera, é fazer mais listagem grande, tá? Mais listagem maiores ainda. Agora, sobre o mercado no geral, pessoal, o Bitcoin, o que aconteceu, que deu essa alta de quase, pra quase 18 mil dólares, assim, de repente, galera, aí bateu no suporte, novamente, que nem de 18 mil, 17 mil e 500, até rompeu o suporte. Então, a partir de manhã, poderíamos ter novas altas maiores ainda. O que acontece, pessoal? Saiu o índice de preço dos Estados Unidos, galera. Esse índice de preço dos Estados Unidos fez com que o Bitcoin desse esse pulo muito alto. O Federal Reserve, ele está diminuindo o apertamento quantitativo para o mercado aí de macroeconomia no geral. Então, isso fez aqui que nós temos uma esperança para 2023 aí do que as criptomoedas e aquele fundo de imposto que eu falei pra vocês aqui no Bitcoin, deixa eu pegar aqui pra vocês entenderem, a gente consiga reverter aí para uma alta meio forte para o ano de 2023. Então, esse fundo que a gente está aqui agora, pode ser que a gente perca já de, já encontremos esse fundo e conseguimos aí simplesmente explodir o preço novamente, galera. Então, essas oportunidades aí, pode ser uma única oportunidade que a gente tem de comprar criptomoeda barata. Então, já estão subindo as criptomoedas. A gente pegar aqui o portfólio geral das criptomoedas, já deu uma alta aqui para quase 18 mil dólares, aqui o Bitcoin, tudo aqui, o Ethereum estava 1,200, alguma coisa, 1,300. Já começou a ter alta, galera, das criptomoedas. Então, as criptomoedas já começaram a ter resposta de alta. Então, isso que mostra pra gente que realmente, galera, esses dados do Federal Reserve podem influenciar aí o ano que vem aí a Baby Dogecoin e outras criptomoedas ter alta. Então, realmente, a gente está chegando aí já no fundo, né, do posto do mercado aí, fazendo o fundo do mercado e aí podemos ter essa reversão de alta que é boa para nós aí, para quem é investidor de criptomoedas aí aproveitar esses momentos aí que estão mais baratos e está acumulado. Eu acumulei bastante nessa queda, nessas quedas, tá, galera? Então, não me arrependo de ter comprado o Baby Doge. Logo, logo eles vão disponibilizar para a gente que o Burn Tracking, tá? Para a gente saber como que vai ser as queimas do Baby Doge aí todo mês. Vocês sabem que daqui a pouco, daqui, quando virar o ano aí vai ter outra queima do mês, né, galera? Então, o Baby Doge continua fazendo as coisas, diminuindo os seus tokens, mas ainda estão aqui mostrando para vocês que foi muita coisa que fizeram, galera. Dizem que foi tweet recente. Então, a gente não pode aí desanimar, galera. Agora que nesse momento aí, quem ficou até agora no Baby Doge aí no mercado, criptomoedas até agora, não só no Baby Doge, mas em todos os cripto. Esses momentos que são momentos que a gente vai trazer lucro para a nossa carteira, trazer lucro para o nosso bolso. Porque agora, galera, realmente o mercado pode fazer uma virada muito forte aí e trazer o Bitcoin para 20, 30 mil dólares. E aí a gente pode buscar regiões mais elevadas aí de vários outros cripto e fazer lucro. E eu acredito que a Baby Doge Coin agora, com essa volta do mercado aí, pode ser sim as principais decks aqui da rede da Binance, tá? Ela está em top 20, deixa eu mostrar aqui para vocês, para vocês terem uma ideia. A Baby Doge, pessoal, ela está entre as top 20 DeFi da rede da Binance. Então, se ela caprichar mais um pouco, aqui ela está em 19º, ela até tem menos, é em 19º, ainda nem em 20º, está em 19º. Se ela caprichar mais um pouco, galera, ela vai conseguir sim, pessoal, alcançar aqui o top 5, top 6. E aí, capitalizar toda essa grana que tem por aqui e fazer o Baby Doge, a criptomoeda Baby Doge Coin aí disparar do preço, galera. Então, nesse momento, é o momento mais crucial que a gente tem que segurar aí e esperar o ano de 2021 virar para a gente conseguir começar a ver o norte no mercado, a ver as cripto evoluir cada vez mais. E as plataformas DeFi, principalmente a Baby Doge Swap, onde essas plataformas DeFi vão fazer parte da nova internet aí, que vai ser a Web 3.0. E tomara que a Baby Doge Coin encontre seu espaço lá. A Baby Doge Coin conseguir encontrar seu espaço na nova era da internet, que é a Web 3, voltado para a criptomoeda. A gente já viu o Twitter fazendo isso, a gente está vendo o Instagram fazendo isso, conectando em redes como o Polygon, o Twitter também quer colocar rede lá de criptomoeda. Então, se a Baby Doge Conseguiu uma parceria com alguma empresa dessa, grandes gigantes aí de mídias sociais aí, Facebook, Twitter, como eu falei para vocês, galera, a gente vai ver aí Baby Doge mesmo evoluindo muito, subindo muito o preço e aí é o momento que a gente vai coletar os bons frutos. Então, em 2023, eu espero uma expectativa muito grande para a Baby Doge Coin e tomara que o Bitcoin continue aqui acima dos 17 mil dólares, pelo menos até virar o ano. Depois aí, o ano que vem, a gente vê se ele consegue ir respirando para mais força. Mas esses dados que saíram, galera, foi ótimo para a gente aí, fazendo aí com que o Bitcoin dê uma respirada boa. Então, aqui só para vocês terem uma ideia desses dados do IPC, pessoal, índice de preço ao consumidor, o que fez o mercado dar uma retornada aí de alta, galera, foi aqui, pessoal, foi na reunião de hoje, às 10 e meia da manhã, que o IPC ali era de... tinha que chegar ali abaixo de 6%, tá, pessoal? A projeção era 6,1% bem abaixo ainda, galera. Então, fez o mercado dar uma relevada aí, né, o Bitcoin ganhar força aí, porque o índice de preço consumidor nos Estados Unidos faz muito parte dos investidores, dos bancos aí, é liberar mais grana, os bancos liberando mais grana aí para a galera conseguir fazer empréstimo, conseguir investir, vem mais investimento aí para as criptomoedas e economia no geral. Então, lá nos Estados Unidos também isso afeta o mundo todo. Então, isso aí fez com que o Bitcoin desse um respiro. Então, vem 6%, galera, a projeção era de 6,1%, vem abaixo ainda. E agora, as próximas reuniões serão somente, também, só o ano que vem, galera. Então, isso aí faz com que o ano que vem adiante a gente consiga aí, com certeza aí, ter novos dados para que a gente aí consiga ter um norte melhor, né, galera? Teve o que do mês passado foi 6,3%, né, do mês 11 e do mês 12. Agora, no dia de hoje aí, foi divulgado aí 6%, o atual agora, né, pessoal, 10 e meia da manhã. Então, isso ajuda muito, galera. Ajuda muito o mercado aí. Queira ou não queira, o Federal Reserve, ele manda, pessoal, na máquina aí do nosso dinheiro aí, da economia mundial. Então, o cara lá, né, o Jeremy Powell lá, o chefão aí do Federal Reserve, não é ele que manda sozinho, né, galera? Mas, aqui, esse cara aqui, ele tá comandando o mercado de criptomoedas, ditando as regras, bem dizer, com esses apertamentos aí de economia mundial dentro dos Estados Unidos. Então, tá afetando bastante aí as criptomoedas. Então, por isso que eu falo pra vocês que agora, em 2023, até tava lendo aqui uma matéria aqui que fala, pessoal, que em 2023 aqui, ó, é... Esse corte de taxas para 2023 vai afetar muito o nosso mercado mundial, a economia mundial. E daí afeta as criptomoedas. Isso daí é bom porque vai fazer com que o mercado abra em 2023 com uma expectativa maior de crescimento. E aí, sobra investidor pra investir aonde? Nas cripto, galera. E sobrando investidor pra investir nas cripto, as criptomoedas vão voltar a ter o pico de valorização. Aí a gente pega o Bitcoin, como eu falei pra vocês, ele sai daquela acomodação ali, né, daqui da acomodação de baixa, deixa eu pegar aqui pra vocês, essa baixa aqui que a gente entrou, né, pra esse crescimento que a gente tá vendo aqui, ó, esse crescimento maior, tá? Então, precisa lá o Federal Reserve dos Estados Unidos apertar o juro lá, diminuir, apertar o juro, galera, pra fazer que o mercado econômico mundial cresça e as pessoas tenham dinheiro pra investir em Bitcoin, em criptomoedas e em também outras coisas, como outros projetos, o Baby Doge, o Polygon Matic, né, o Shiba Inu, outras criptos que elas consigam aí trazer vantagem pra gente no futuro e chegando a web 3.0, o cara tem dinheiro suficiente pra investir aí e a gente que tá junto nesse projeto e ganha muita grana, galera. Então, vou ficando aqui com esse vídeo, é isso aí, valeu!